Paz, Deus, tudo bem? Vamos pegar um hino difícil aqui, que é o hino 138. Esse era o corte. É Fá 2 Sol Sustenido, ele é um binário composto. Coloquei o metrônomo no 74, porque aí dá pra fazer meia hora, ok? Dá a impressão que tá rápido, porque ele é um hino que tem muita colcheia, mas não tá, não. Tá uma velocidade boa pra fazer meia hora. Vamos lá? Entra no 6. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 16, 1, 2, 3, 4, 5 Pause 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 Ufa, que difícil! Mas vamos lá! Toquem bastante E estudem que vocês aprendem